Fala galera, beleza? Aqui em vós, fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 17, seus creusos, creusados, creusudos. Bom galera, e hoje nós vamos se livrar do nosso trator e da nossa plantadeira alugada, né? Vamos não, na verdade eu já me livrei galera, eu já entreguei ele, já fui lá entregar isso porque eu não aguentava mais pagar aluguel daqueles implementos galera, porque tava osso, era vinte e poucos mil que a gente tava pagando e alugando aquele implemento, então era um preju muito forte e ele não tava, vamos dizer assim, nem eles conseguiam se pagar com o que produzia galera, então eu fui lá, entreguei eles e agora vai comprar um implemento novo, uma colheitadeira nova, uma colheitadeira que vocês falaram pra me comprar, no caso que vai ser uma colheitadeira de plantio direto galera, porque eu andei analisando, de certa forma, apesar dela ser menor do que a que a gente tinha, né? Que era a maior do jogo, ela faz dois serviços ao mesmo tempo e isso dá uma ajuda muito grande, vamos dizer assim, ela sendo menor, ela compensa porque ela faz dois serviços ao mesmo tempo, enquanto a outra era maior, a gente tinha que esperar agradear pra poder plantar com ela, essa não é, a gente já vai fazendo tudo ao mesmo tempo e de certa forma vai economizar tempo pra gente galera, aí outra coisa como vocês podem ver ali, eu tô com 324 mil, trabalhei muito galera, muito, muito mesmo, que é pra ter dinheiro, que é pra a série não ficar aquela coisa sempre repetindo, repetindo, e como vocês sabem, pra você, é, 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 trazer coisas novas no farm, você tem que ter dinheiro, né? Então, eu trabalhei bastante pra isso, tô, e tá ali, muito dinheiro, mas, é muito dinheiro, mas não instante também vai-se embora, né galera? Aí, lembrando a vocês, até eu já tinha esquecido, cara, quem não esqueceu, valeu mesmo por não ter esquecido, mas quem esqueceu, quem é creusado creusudo, deixa esse like aí, beleza? Eu já tinha esquecido, mas quem não esqueceu, valeu mesmo, tô repetindo que é pra agradecer mesmo a vocês galera, mas, bom, vamos lá, vamos vir aqui, vamos ver aqui as semeadeiras, aqui, semeadeiras, a de plantio direto galera, é esta daqui, já andei dando uma olhada aqui, ela planta trigo, é, canola, trigo, servada, canola, é, soja, rabonete japonês e grama, ela tem 9 metros, a outra tem 15, a outra tem 6 metros a mais, porém, esta daqui, ela faz 2 serviços ao mesmo tempo, então é muito, muito boa mesmo, esta daqui, ela não é plantio direto, pelo menos, aqui não tem nada dizendo aqui, ó, você pode lavrar os campos com a semeadeira, só, igualmente a que tem aqui, já esta daqui não, você pode lavrar os campos com a semeadeira, além disto, esta máquina pode ainda se semear, diretamente, se tem necessidade de cultivar, ou arar o solo, então, esta é a de plantio direto, e custa 96 mil, vamos lá, vamos comprar ela, não tem nenhum, nenhum, acréscimo nela, né, nenhuma melhoria, beleza, compramos, está aí comprada, vamos deixar aqui colhendo, ó, já vi aqui no trator, vai ser esse trator mesmo que a gente vai usar, para ir lá buscar ela, galera, eu espero que ela dê uma ajuda, mas eu acho que vai dar, de boa, estou fazendo essa colheita ali, agora, né, que já vai ser mais dinheiro para a gente também, de soja, né, soja rende bastante grana, é uma colheita que eu acho que ela é a melhor que tem, galera, para se fazer, eu ainda não tenho certeza porque eu não fiz o teste, mas quem souber qual é a colheita que rende mais grana, né, porque tem colheita, vamos dizer, a colheita de trigo, ela em quantidade de grãos, ela dá muito mais do que a de soja, isso aí eu já observei, porém ela é muito mais barata do que a de soja, deu para vocês entenderem, né, então, fica praticamente uma coisa pela outra, mas ainda a de soja, pelo que eu vi, é mais caro, vamos dizer assim, mais rentável do que a colheita de trigo. Vou dar a volta aqui, está precisando ser lavado esses implementos, né, esses implementos estão imundos, olha a diferença do novinho agora para o nosso trator, ó, está precisando dar uma lavada nele, eu vou lavar eles o quanto antes, mas eu estava muito, muito, muito afim mesmo de me livrar daqueles implementos, né, galera, porque ali estava furando o bolso da gente, literalmente. Está ficando, não, não está ficando noite, não, é nove e meia da manhã, as luzes estão acesas, ah, é porque está para nevar ali, ó, está vendo o íconezinho, pode ser que neve, pode ser que não, né, vamos ver se vai nevar por aí, espero que não, né, porque quando neva a gente tem que parar tudo o que a gente está fazendo na fazenda, a gente não pode trabalhar enquanto neva, aí é, pelo menos era assim, no farm 15, né, em todos os outros farms, tinha essa pegada, não sei se no 17 vai ser a mesma coisa, eu fico um pouquinho ali de colheita, mas deixa lá, o colheita dele já está lá longe, e outra coisa que eu quero fazer também, galera, é tirar essas árvores daqui, eu quero tirar essas árvores daqui para poder ficar melhor para fazer a colheita, porque agora eu estou fazendo a colheita, galera, na diagonal, não mais, não, quero fazer na horizontal, não quero, não estou fazendo mais na diagonal, vamos dizer, eita, danada, até me engasguei aqui, galera, vamos dizer, eu não estou fazendo a colheita assim como eu estou plantando, eu estou fazendo a colheita no sentido contrário, né, de cima para baixo, de baixo para cima, até plantar, eu estou fazendo assim, mas aqui eu vou passar aqui, essa primeira vez aqui, porque eu também tinha esquecido, já era o costume, quando chegar lá na frente, a gente vira e coloca para ir normalmente, vamos lá, vamos lá no nosso, na nossa colheitadeira, ver, está cheio, não, está, alguma coisa está sendo bloqueada pelo objeto, eu vou pegar aqui nosso caminhão, então, já vamos lá na nossa colheitadeira, com certeza ela que está sendo bloqueada, porque a gente só tem esses implementos trabalhando aqui, agora, ela está sendo bloqueada por o quê? Porque ela não tinha nada para bloquear ela, ou será que ela encheu? não, ela não encheu, não, vocês viram que apareceu lá em cima, estava sendo bloqueado, mas não tem nenhum implemento sendo bloqueado, eu não tenho mais nenhum implemento trabalhando, vamos dar uma olhada aqui no mapa, olha, não tem mais, tem esse daqui, sim, foi até bom, eu troquei galera, é, o nosso enfardador, o pequenininho lá, que dava um trabalho danado para fazer, por esse outro aqui, eu troquei, comprei outro, e vendi aquele, e esse daqui é o que faz feno quadrado, e não precisa a gente ficar parando para fazer os fenos, então, foi até bom mesmo, eu nem lembrava dele galera, então, foi até bom a gente ter olhado aqui, que eu já mostrei para vocês aí, mas aí, eu não tenho nenhum implemento trabalhando, agora, isso aí, está cheio de grãos, agora, está com a mensagem correta, eita, tem que botar aqui ligeiro, descarregar, descarregar, que eu vou, vou lá para outra coisa aqui, para aí, para aí, para aí, trabalhador, para aí, trabalhador, trabalhador brasileiro, para aí, que eu quero botar aqui no, na forma correta, na forma correcta, e eu quero tirar essas árvores galera, porque ela fica atrapalhando, como vocês viram lá, que tinha um pouquinho de, de, de colheita, é porque, o funcionário não vai, muito para frente, para não bater na árvore, eu gostei da, da inteligência artificial, desse Farm Simulator 17, está bem melhor, do que a do Farm Simulator 15, pelo menos, eu estou achando, né, rapaz, eu estou ruim de volante, viu, para trás, volta, aí, vai lá agora, funcionário, porque assim galera, plantando assim, e colhendo assim, ele, ele para, o menos possível, muito, muito pouco, mesmo, ele para, só quando, naquele terreno grande ali, né, só quando ele encontra, alguma coisa fora do normal, tipo, onde a gente, juntou lá, os terrenos, tal, aí ele, dá uma parada, mas, depois disso aí, vai-se embora, e colhe tudo, e algumas partes, ele ainda deixa uns pedaços, sem colher e tal, mas é algo, mínimo, que depois, que o funcionário, terminar de trabalhar, a gente pode pegar, a gente mesmo, e ir lá e fazer, mas bom galera, está aí, aqui ó, nossa plantadeira, nova, comprada, essa agora, vai ajudar muito a gente, que vamos ser milionários, e vamos fazer sucesso, então galera, é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho